Pessoal, todos nós somos como se fosse uma estação de rádio, como se fosse uma rádio, um receptor ambulante. Por exemplo, você pega o seu rádio lá, vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Você pega o seu rádio lá, você bota 99.9, vai tocar JBFM. Não tem como tocar outra rádio. Se você quiser tocar Antena 1, você vai ter que mexer lá no ajuste. Mudar a sua frequência para você entrar em sincronia e receber a outra frequência, não é verdade? A gente também é a mesma coisa. Quando a gente tem bom... Quando você fica empolgado, por exemplo, com uma ideia. Nossa, eu vou abrir um negócio, vou fazer... Seu estado de frequência está lá em cima. Quando você tem maus pensamentos. Ah, não vai dar certo. Ah, minha família não vai aprovar. Aí seu estado de frequência começa a diminuir. Enquanto aquela pessoa está no estado de frequência muito rápido, Você está em um estado de frequência baixo. E esse estado de frequência baixo é que acaba te atrasando. E o que você pensa, que quando você vai montar uma coisa para você, Que você quer sair daquela situação, Logo depois vem aquele pensamento negativo, Porque você ainda acha que o externo é que manda na sua vida. Você esquece que o externo é reflexo dos pensamentos que estão na sua mente. Tiago, então por que... Preste bem atenção no que eu vou falar agora, Que é muito importante esse entendimento. Preste bem atenção. Se você está seguindo o raciocínio aqui, que eu estou... Do minha explicação, Preste bem atenção que entender isso aí é fundamental Para você sair dessa situação problemática E você alcançar o que você sempre quis. Vamos supor um exemplo. Vamos dar um exemplo. Eu estou com uma pessoa, um colega, um amigo mesmo, E esse amigo está doente. E agora eu aprendi com a mecânica quântica, Que se eu pensar que ele está curado, Eu tenho que ter bom pensamento e tal, Eu vou curar ele. Beleza, aí você pensou certo, Você vibrou 100% de certeza, não duvidou. Aí o seu amigo morreu. Vai Tiago, calma aí. Eu aprendi na mecânica quântica, vi e tal. Eu pensei, logo era para ter tido aquele resultado. Eu digo não. Sabe por que não, pessoal? Quando você, o universo, é cheio de possibilidades. Infinitas possibilidades. Você pode ser o que você quiser, As coisas podem acontecer como você quiser, Da forma como você quiser. São infinitas possibilidades. Só que, você está escolhendo as possibilidades o tempo todo. Por exemplo, se você é uma pessoa que pratica musculação, Vai em uma academia, por exemplo, Você tinha outras opções, não é verdade? Você podia praticar, por exemplo, vôlei, uma luta. Então, são infinitas possibilidades. Você escolheu fazer musculação. Presta bem atenção, pessoal, Que isso é exemplo simples, Que vai fazer você entender. Segue o raciocínio só. Então, você escolheu a musculação, Dentro de infinitas possibilidades. Você tinha várias possibilidades, De você escolher a musculação. Ok. Vamos supor que, do nada, você mude. Você aprendeu a sua mecânica quântica. Olha a sua analogia. Vai entendendo a comparação que eu estou fazendo. Você mude. Você fala assim, Não, eu naquela hora não quero fazer mais musculação. Eu quero praticar futebol. Um exemplo. Um exemplo aqui, Não é importante. O dado em si não é importante. O exemplo, a ideia aqui é porque é importante. Vou praticar futebol. Você acha que convive comigo, Que você vai ter que ir lá na academia, Onde você vai. Você vai ter que, de repente, pagar a mensalidade. Você vai ter que informar que você vai cancelar, Que você não vai praticar. Você, depois que você cancelar, né? Você vai, de repente, Você tem algumas roupas que você utilizar, Você vai ter que abrir o armário, Pegar a chave, tirar. Depois vai ter que se inscrever na escola de futebol, Se tiver exame médico. Você vê que não é uma coisa assim, De um dia para o outro. É uma coisa que vai requer uma série de detalhes, Uma série de recursos, Até você conseguir aquilo. Esse exemplo que eu estou dando, pessoal, É a mesma coisa que acontece na nossa vida. O que eu chamo, O que eu dou exemplo muito bacana, Para poder você entender isso, São de portas. Se você abriu aquela porta, Antes você tinha infinitas possibilidades. Você escolheu aquela porta. Você vai ter que passar por todo o corredor. Olha a comparação que eu estou fazendo. Falando, Vai ter que passar por todo aquele corredor, Até alcançar a outra porta. Quando você chegar na outra porta, Você tem outra vez infinitas possibilidades. Mas agora que você entrou naquela porta, Você vai ter que atravessar todo aquele corredor. Então, é exatamente isso. Se você agora, Você está numa situação financeira, Que é ruim. E, de repente, você está desempregado, Totalmente sem dinheiro, Já botou currículo, Já fez de tudo. Vamos supor que você agora, Tiago, eu quero sair dessa situação. Eu vou empreender. Eu gosto, por exemplo, De fazer salgados. Vou montar salgado. Você mudou a sua frequência agora. Porém, Não se esqueça que a realidade que você está vivendo agora, Ainda é da escolha que você escolheu lá atrás. Então, entenda, Que você escolheu agora. Legal. Você vai receber todas as benéficas, Se você não duvidar. Se você não colocar pensamentos negativos. Se você não fizer nada de errado, Você vai ter que atravessar todo esse corredor, Até o que você colapsou começar a chegar. É como se fosse, Vamos supor, Uma fita passando, né? Você mudou. É como se você mudasse lá pra frente. Aí a fita está correndo, 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 Até chegar a nova fita. Entendeu? Entendeu? Essa é a comparação. Então, Só que, Por você não ter esse conhecimento simples, Básico, Esse entendimento que eu estou passando aqui, Quando você tem o teu pensamento, E no minuto seguinte, Ou no dia seguinte, Tem uma coisa totalmente contrária ao que você pensou, Você volta com todos os pensamentos antigos. Só que você não tem a maturidade, E o conhecimento ainda, Que você vai ter que precisar passar por toda aquela experiência, Experienciar tudo aquilo que você escolheu lá atrás. É normal. Porém, Se você manter a sua frequência, O foco, Não pensar negativo, Aquilo vai passar o mais rápido possível. E passa mesmo. As coisas, Quando a gente escuta, Que um pensamento muda, Na realidade, Que você pode com o pensamento mudar, É assim mesmo. Porém, Você não pode duvidar, Você não pode ficar perdendo tempo, Falando mal de ninguém. Pessoal, Olha só, Você imaginou o tempo que você perde, Falando que o Brasil está em um estado ruim, Que isso, Ou vendo uma televisão, Olha o tempo que você perde. Todo esse tempo que você está perdendo, Você podia estar dedicando, Focado 100% no que você quer. Naquilo que você quer. Sempre reverta, Tudo, Todos aqueles pensamentos, Tudo aquilo que acontecer de ruim, Canalize isso com uma coisa boa, Para aquilo que você quer. Entendeu? E, Onde a frequência vai entrar nisso? Aí a gente vai começar a entrar, Propiamente dito, No tema aqui, Como usar a frequência. A frequência, Pessoal, Ela vai forçar, Literalmente, Através de uma ressonância, Através de uma inunção, Que o seu estado frequencial, Começa a aumentar. Então, É, É, Um exemplo de frequência, Que a gente utiliza. Por exemplo, Micro-ondas. Você coloca lá, A sua comida, A sua comida está em uma frequência X, Os elétrons estão se movimentando, De uma forma tal. E aí, Quando você liga o micro-ondas, Frequências começam a incidir, Naquele alimento, Os elétrons começam a se movimentar, E tem um tempo, Você sabe que não é assim, Então, Você, A comparação é muito boa, Os elétrons começam a se movimentar, Gerando calor, Até esquentar a comida. Então, A mesma coisa acontece, Com as frequências, Você vai começar a escutar, Seja usando os fones de ouvido, Seja para humanizar o ambiente, Porque o ambiente, Também tem frequência, Então, Muito importante, Tem frequência para o ambiente, Tem frequência que é para uso interno, Que são os com fones de ouvido, No meu canal aqui, Tem frequência para as duas partes, Né, Por exemplo, Eu tenho uma frequência do sinos, Que é excelente, Para poder purificar o ambiente, Mudar a frequência do ambiente, Para aquilo que você quer, Muito boa, Talvez seja melhor, E está de graça no canal, Né, E você pode utilizar uma outra frequência, Para poder, Por exemplo, Frequência para poder atrair alegria, Para prosperidade, Todas essas frequências, Que você vai escutar com o seu fone de ouvido, Ou até mesmo a reprogramação, Onde eu coloquei uma reprogramação, Escute aquela lá, Você vai usar todos os dias, Né, E aí ele vai aumentar o seu estado de frequência, Aí que você, O que você, O que você tem a fazer agora, Que o seu estado de frequência está alto, É aproveitar que ele está alto, E colapsar tudo aquilo, Que você quer, Se você ainda não tem certeza, De como sair, Você não sabe a solução, Por exemplo, Você está desempregado, Está com uma série de problemas, Você não faz ideia, De como sair daquela situação, Você já está até cansado, De pensar, Ou como é que você vai pensar, Para poder sair nisso, Você vai começar a focar nas perguntas, Já que você não sabe, Começa a perguntar o universo, Aí você começa a fazer perguntas, A raciocinar de como elaborar uma pergunta, E aí você vai fazer essas perguntas todos os dias, E a resposta vai vir, Tá, Quando a resposta virar, Por exemplo, Você decidiu assim, Eu quero, Que nem tinha uma pessoa que estava no meu canal ontem, Eu não lembro, Eu acho que é Denise, Eu não lembro agora, Que ela falou que ia fazer a faculdade de medicina, Quando a resposta virar, Você vai ter que tomar uma decisão na sua vida, O que você quer fazer, Vamos supor que, Eu quero, Vamos botar um exemplo aqui, Eu quero vender salgado, Vou abrir uma tendinha aqui na porta de casa, E vou vender o salgado, Um exemplo, Então agora você decidiu o salgado, Colapsou, Vai até o fim, Você vai começar a colocar a data, Data de quando você vai comprar, Data de quando você vai iniciar, E principalmente aonde você quer chegar, E quanto você quer faturar, Por exemplo, Se você quer montar uma venda de salgado, E você quer faturar, Vamos supor, 10 mil reais por mês com venda de salgado, Você vai escrever isso, Eu quero faturar 10 mil reais vendendo salgado, E eu tenho um prazo de 6 meses, Um exemplo, Até a data tal, Você vai escrever isso aí, Com toda certeza, Sem duvidar, Vai forçar a barra mesmo, Porque pessoal, Se não, Se você não, Transpor, Não, Não, Transpor, Esse obstáculo, Não tem como as coisas mudar, Lembra, Não é do externo, Para dentro, Para dentro, É de dentro, Para fora, Vem daqui, O que você vê no exterior, É reflexo do que você está pensando aqui, Você vai escrever, E uma dica que eu dou mesmo, Para poder testificar aquilo que você quer, Você vai escrever o que você quer, Com detalhe, Tudo de prazo, Nada de quando eu, Datado, Tudo preciso, A precisão, Tal como você, É preciso, Na hora de você escolher a temperatura, De um ar condicionado, Eu quero, 15 graus, Beleza, 15 graus, Nada, Nada de imprecisão, Ah não, Daqui a pouco, Esquece isso, Você tem que ser 100% preciso, Na hora de você pedir, Para o universo, Você tem que ser cibernético, Cibernético, É, É ser preciso no que você quer, É data, Tempo, Aonde, Como, Essas informações, Tem que estar todas ali, Escrita, E você, Assina, De próprio punho, Vai no cartório, Manda autenticar a sua assinatura, E agora, Pessoal, Você já colapsou, E testificou, Aquilo que você quer, Como agora você escolheu, Automaticamente, Você vai começar a trabalhar, Para poder chegar, Aquilo que você quer, Você vai, Você vai começar a pensar, Do ponto de perspectiva, Do onde você quer chegar, E o universo, Vai começar do nada, E é do nada mesmo, A começar, A te dar coisas, Ferramentas, Recursos, Para você vir, Por exemplo, Você quer ver um exemplo, Você quer, Vamos supor, Exemplo aqui, Da venda de salgados, É só um exemplo, Tá pessoal, Vamos supor, Da venda de salgados aqui, Você vai precisar, Sei lá, Comprar uma mesa, Para colocar o salgado, Um exemplo, Comprar uma mesa, Como você já escreveu, Já pediu, Já está trabalhando, Já está maquinando, De como você vai fazer, A pessoa, Qual que você vai comprar a mesa, Você nem viu ainda, Você pode ter certeza, Que essa pessoa, É uma pessoa chave, Que vai te ajudar, De repente, Você vai comprar a mesa, E eu também vendi a salgado, Tem uma fritadeira aqui, Vou fazer um preço, Bem mais barato, Que está jogado aqui, Você quer levar também, Ou então, Vou te dar uma dica, O fulano de tal, Está alugando um lugar, Que é um ponto bom, Para caramba, Você está entendendo, Como é que as coisas funcionam, No universo, É sempre, De dentro, Para fora, E uma dica, Que eu quero dar aqui, Uma dica, Uma dica, Uma dica, Uma dica, Atual, É o seguinte, É, Você tem que entender, Pessoal, Que, É, A, A, O atual, Momento, O qual a gente está vivendo, E você vai, Implementar, Aquilo que você quer, É, Eu dou, Eu dei esse exemplo aqui, De salgado e tal, Mas pode ser, Procurar um emprego, Pode ser, Você tem que estar realizado, O que você quer, Você tem que fazer, Montar o que você quer, De acordo com 2019, Vamos fazer uma pergunta, Vamos fazer uma, Uma pergunta simples, Aqui, Para, Para, Para você, Para você poder testar, Por exemplo, Montar uma loja, Física, Vamos botar, Do suplementos, Né, Que até que estou montando uma loja, Montar uma loja física, De suplementos, Né, Isso é coisa do passado, É uma coisa de 2019, Né, Perguntinha simples, Bom, E na década de 80, Tinha-se loja, Vendendo suplementos, Tinha-se, Então é uma coisa, Antiga, Não é uma coisa nova, Não estou dizendo, Que você com uma loja física, Não venha a ter sucesso, Se você pegar uma loja, E implementar algo novo, Naquela loja, Uma inovação, Isso pode acontecer também, Você pega uma coisa antiga, E implementa uma coisa nova, Dá uma nova roupagem, Então não estou dizendo que, Abriu uma loja física, Suplemento não vai dar certo, Não, Desde que você implemente, Algo totalmente novo, Né, Deixe esse parênteses aí aberto, Agora, Se você montar um negócio online, Um sistema de negócio online, Através de um aplicativo, Que a pessoa pega o aplicativo, E faz ali o seu pedido,